Boa Viva Quem tá no toque do parede ou é ele? DJ Compasse Aê Não te chô, lá da pão, cada fila da plaba Chamo teu bubo Chamo teu bubo Chamo teu bubo Chamo teu bubo Chama o teu bugu novadão Gote com força, gote com força, gote com força Na minha boceta Soca, 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 na minha boceta Soca, 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 so Vai, 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 vai Sauda, 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 Sauda Sauda, Sauda, Sauda Sauda, Sauda Eu não tenho Vulgo na vkh Eu de força, regrate com força Colonel! Choca, choca, choca others Quitặcito, parede meu De que camgasse A CIDADE NO BRASIL